Eu não quero ver o mundo, break it down now, break it down now Eu não quero ver o mundo, break it down now, break it down right now Oh, Hulk, volta aqui, volta aqui, Hulk Caraca, esse cara vai dar muito trabalho, eu jamais devia trazer esse cara pra escola Para, Hulk, volta, volta, ah, não acredito, onde que ele foi, Hulk, Hulk, para, não, meu Deus, eu julgo pra fora da escola Caraca, velho, não, meu Deus, Hulk, calma, para, eu explodi, não, fica preso aí, debaixo da tela Ah, volta aqui, Hulk, cara, para com isso, ah, fica preso aí, fica, Hulk, para, calma, Hulk, para com isso, ele é amigo, Hulk esmagou Não, não, caraca, olha a destruição que tá fazendo, parece uma topeira Meu Deus, fica preso aí Me solta Ai, caraca, eu tenho, eu tenho que, eu tenho que tentar uma forma de conseguir Me solta daqui Eu não posso, você tá destruindo a escola, cara Meu Deus do céu, velho Ah, Hulk Hulk Ah, eu vou destruir tudo, já destruiu uma sala, eu vou acabar com todas as salas dessa escola Escola fia, escola mal, escola fia, escola mal, fia mal Hulk, volta aqui, a escola não é má Meu Deus, seu, eu tenho que pensar uma forma de conseguir Nossa, a parte dos jogadores Consegui parar esse cara Meu Deus do céu Hulk, para com isso Volta aqui, fica preso Fica preso Não, eu sou mal, eu tô tentando te proteger, cara Ai, meu Deus do céu Quanto mais eu mexo com ele, mais irritado ele fica E agora eu não consigo prender ele aqui Eu quero uma maçã Ele quer uma maçã? Ok Eu tenho que pegar uma maçã Beleza É, eu tenho que tentar uma forma de tentar deixar ele mais calmo Maçã, maçã, maçã Eu quero uma maçã Meu Deus do céu Eu tenho que conseguir achar uma maçã aqui nessa árvore Eu sei que nessa maçã tem árvore Não, eu sei que nessa árvore tem maçã Ai, não é possível Meu Deus do céu Tá, tá aí Uma maçãzinha, caraca Eu nunca fui bom de colher fruta Ai, meu Deus do céu Se fosse o flash aqui, iria ajudar bastante Mas o flash tá em outra dimensão Ai, caraca, velho Ok Calma, Hulk Eu vou conseguir sua maçã Ai, só tem galho Ai, meu Deus do céu, velho A sua escola está sendo destruída Meu Deus, tá Ok Será que tem uma maçã por aqui? Caraca, velho É só uma Umazinha, velho Uma Uma maçã Caraca Ai Ai, até que fim Uma maçã Caraca, velho Boa Boa Maçã Hulk Volta aqui Cadê você? Meu Deus O Hulk tá ficando maluco, velho Caraca, olha a sessão que ele fez aqui na escola inteira, velho Como assim? Ai, meu Deus Eu tô ferrado Eu preciso da ajuda do diretor Hulk, cadê você? Hulk Cadê o Hulk? Ah, eu tô aqui fora, maçã, maçã Quadra de futebol Ah, eu não sei onde fica a quadra de futebol Ah, acho que é por aqui Será que é por aqui? Não Caraca, eu tô tão confuso que eu esqueci o ponto de ficar tudo Ok Será que tá aqui? Eu quero a minha maçã, velho Calma, Hulk Ai, caraca, ele tá maluco Ele não tá na quadra de futebol Tá, ok Será que ele tá? Ah, já sei Na quadra de basquete Lá dentro da escola Ok Vamos lá É, explosão tá vindo por aqui Certeza que ele tá vindo Não, eu quero a maçã, veróia Caraca, mas era aqui Cadê? Nossa, velho Olha a solução que ele fez aqui dentro Caraca Ai, Hulk, Hulk, olha a sua maçã Olha a sua maçã aqui atrás Aqui, Hulk Aqui, olha pra mim Olha pra mim, Hulk Calma, eu sou do bem Eu sou... Para de bater Calma Meu Deus Logo Toma aqui, ó Aqui fora, aqui fora Aqui, ó Aí Tá aí sua maçã Ok Tá calmo Voltei aqui com o que fez Olha só o que ele fez Ele destruiu a escola inteira Meu Deus do céu Caraca, a gente tá muito ferrado Por mais que tenha tecnologia suficiente Pra reconstruir ela o mais rápido possível Isso vai gastar muito dinheiro Tô construindo, peraí Eu tô construindo aquele aqui Não dá, não dá, Hulk Não dá, cara Daqui a pouco o diretor pode chegar A gente tá ferrado Tô construindo um pedro O Hulk é o verdão Tá, mas você não tá como o Pedro Você tá como o Hulk ainda Que estranho Será que eu tô quase conseguindo controlar ele? É, eu não sei Talvez ele goste de maçã Calma, eu não tenho mais maçã Eu não tenho mais Calma, controla ele, por favor Pão Pão Como que eu consegui pão? Tá, na cantina Deve ter pão Meu Deus do céu Pode me empurrar Caraca, meu Deus do céu Ai, velho Xavier Cadê o Xavier nessas horas? Meu Deus do céu Era pra ele tá rastreando esse Hulk Há muito tempo Ele conseguiu me rastrear tão rápido Como que... Ai, meu Deus do céu Só falta ele ter destruído a cantina inteira Caraca, todo mundo aqui triste Olha isso Tá, ok Ah, a cantina é por aqui Aí, boa Eu... Ai, ainda bem que tem um pão aqui Ai, ainda bem Meu Deus do céu Tá Calma, Hulk Calma, Hulk Pão Eu tô aqui na cozinha Ok, a decisão tá vindo pra esse lado aqui Hum Ok, nada aqui Caraca, eu tenho que adivinhar agora onde ele tá Ah, acho que ele tá por aqui Não? Ah, aqui Pô, Hulk, aqui ó Pão Consegui o pão pra você Ai, não fiz mais nada não, né? Não, imagina Você destruiu a cantina inteira agora Nossa, eu fiz tudo isso aqui Cara, você... Você precisa... Na verdade, você precisa muito aprender a controlar esse Hulk aí, cara Você vai acabar... Eu sou destruído a escola inteira O Hulk destruiu a escola inteira Como assim? Eu sou um monstro Tchau Eu não quero mais papo, velho Não, Hulk Pedro, volta aqui Volta aqui Volta aqui, Pedro Cara, a culpa não é sua, velho Eu sei que deve ser complicado pra você Volta aqui Calma Calma, calma, calma Volta, volta, volta Volta Você não é um monstro É porque... É o seguinte Deixa eu explicar Você não tá sabendo controlar os seus poderes Você tem que... Sei lá De alguma forma Conseguir controlar isso tudo Tá ligado? Eu sei que é difícil Eu também consegui meus poderes Foi complicado pra mim Eu... Eu não acreditei, sabe? Eu achava que era tudo um sonho Mas ainda bem... Você é meu amigo Você falou que amigos Ajudam os amigos Eu sei disso, cara Mas é complicado Eu não sei de onde que vêm esses poderes Eu não trabalho no laboratório Sei lá, minhas notas na escola eram bem regular Eu não sou tão inteligente Precisa me ajudar Cara, ó, calma Vamos... Vamos... Eu preciso... Não, calma, 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 Hulk Pedro, calma Pedro Tá Vem por aqui, vem por aqui Vamos ficar um pouquinho longe da escola Essas pedras aqui da rua não explodem Elas são bem resistentes Aí, aqui você não vai destruir nada Aí, beleza Calma, calma Não, não me empurra, por favor Não me empurra Isso dói, cara Isso dói Calma, calma Seguinte A gente precisa Calma Eu preciso tentar Chamar o diretor Porque o diretor Pode controlar isso pra você Caraca Tem um laboratório ali na frente Será que ele pode estar lá? Eu não sei Eu não sei Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Ah, deixa eu ver esse laboratório aqui Ah, esse laboratório aqui não foi inaugurado ainda Tá bem vazio Não, não, não Não, não Fica longe dele Fica longe desse laboratório Não Ai caraca, o Hulk não faz isso Não, cara Não faz isso, velho Eu voltei Meu Deus do céu, velho Eu quero Eu quero Cura Eu sei que você quer a cura, cara Mas eu não posso conseguir essa cura pra você Alguém tem que ajudar a encontrar a cura do Hulk Meu Deus do céu Tá Eu tenho que tentar Peraí Vou me concentrar Vou me concentrar pra chamar o diretor Eu vi A escola inteira Se não me pararem Eu vou acabar com o mundo Meu Deus do céu Calma, calma, calma Diretor, por favor, me ajude Professor Xavier Por favor, me ajude As árvores São feias Óleo, óleo Tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo O que que tá acontecendo? Tem um cara verde Estou subindo a escola inteira Como assim? Como assim? Eu não tô sentindo ele Você não consegue rastrear ele Isso não dá pra rastrear Tá, de qualquer forma Você tem que vir pra escola agora Imediatamente Você tem que dar um jeito nele Porque eu não consigo Tá, tá Eu tô indo Beleza Ok, enquanto isso Eu vou tentar dar um jeito nele Volta aqui, Hulk Fica preso Fica preso, por favor